Cruzeiro não prorroga empréstimo e promessa da base, de 330 milhões de reais, retornará ao clube. O Cruzeiro, que tem poucas chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, já começa a planejar a temporada 2022. Por mais que tenham algumas partidas a disputar na Série B, o consenso é de que é hora de iniciar os planos para o próximo ano, principalmente na montagem do elenco que irá defender o clube. No entanto, o Cruzeiro tem um problema, está com o transfer ban, por causa de dívidas com outros clubes em contratações de jogadores, alguns casos chegaram à FIFA, e sem dinheiro para fazer o pagamento, o clube foi incluído no transfer ban e não pode registrar novos jogadores. A diretoria do Cruzeiro luta para conseguir recursos e pagar as dívidas, não se sabe quando isso irá ocorrer, enquanto isso, o time vai apostando em jogadores da base. Para 2022, o clube já conta com reforço. O meia Vitinho, de 19 anos, está retornando à toca da raposa. O meia atacante está emprestado ao Palmeiras até o final do ano. O clube paulista pediu prorrogação no empréstimo, mas o Cruzeiro rejeitou. O retorno de Vitinho também servirá para resolver uma pendência com o clube, segundo reportagem do jornal O Tempo. Na época da assinatura do contrato, o período acertado foi maior do que o determinado pela FIFA. Quando se tem menos de 18 anos, o contrato pode ser de, no máximo, 3 anos, segundo o órgão máximo do futebol mundial. O Cruzeiro, entretanto, fez um contrato longo, até 2023, com multa de 330 milhões de reais. Esse retorno vai servir para poder colocar o contrato do jogador dentro da normalidade exigida pela FIFA.